One Off. Comparunga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Rassi Bobel. Saca 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2.500 florim. Se bota 1 off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota 1 off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1 off para 3 números, bota a gana G5 florim. E se bota 1 off para 4 números, bota a gana 50 florim. Se bota 1 número, bota 1 número, bota a gana 1 número. Homem, posa conta duche para viva. Like a box. Coloto é loteria de Aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, bom gosto. Loto, campeando vida. Rasspaigana. E bia aqui com Gold Rush. Loto é loteria de Aruba introduciendo o ego novo de Rasspaigana. Pa' prolebiar Gold Rush tem 2 premios maiores de 6.000 florim. E ese é ino tá turra. Un record na premio cash pa' party con total de 1.260.000 florim. Pidi pa' Gold Rush. Yes, Florim. Rasspaigana. E aqui com Gold Rush. Loto é loteria de Aruba cambiando vida. Pa' más información visitando su página web o Facebook. Feliz tarde. Contra o le dore de copiarla. Se clava comiso que promessa le tue pa' oitardi. Kutte catoci me arrasan per suerte uniturno a casa. Prome bolito que te pare de sepe. Prome premio de catoci pa' oitardi. Dobera number... Seis. Seguindo bolita te pare de number... Dos si pa' e number... Seis. E a ultima bolita. Prome premio de catoci te pare de number sete. Seis, dos, seis, nummer sete. Seis te pare de prome premio de catoci pa' oitardi. Se liapa e di dos premio de catoci. Cero. Seguindo pa' e number... Dos. Seguindo bolita te pare de number... Seis. A ultima bolita e di dos premio de catoci te pare de number nueve. Cero, dos, seis, nueve, seis. Te pare de dos premio de catoci. Seguindo api di tres premio de catoci. Siete. Seguindo pa' e number... Ocho. Seguindo bolita te pare de number... Cero. Última bolita te pare de number... Pendiente pa' e ultima bolita pa' e di tres premio de catoci te pare de number zero. Siete, ocho, zero, zero. Se hai ta' e di tres premio de catoci pa' bien o tu resnenka cumpra. Ia gana co' catoci a oitardi. Se liapa back fori, noso premio se han prepartito. Número ocho. Seguindo bolita te pare de number zero. Seguindo bolita te pare de number quater. Última bolita, back for. Te pare de number tres. Ocho, zero, quater, tres. Se hai ta' back for pa' a oitardi. Se liapa e uvega ni momento que ta' one-off. One-off que te oferecebo 81 manera pa' gana. Suerte na oitura. Número sete. Segui pa' e number quater. Seguindo bolita te pare de number... Número sete, quater, nueve. Número sete, one-off que te pare de number... Segui apa' nos premio Zodiac. Noso je des nueve di september dos mil jesiete. Número ocho. Segui pa' e number zero. Seguindo bolita te pare de number... Zero. Última bolita Zodiac a oitardi. De ver number 58005. Se hai ta' Zodiac pa' a oitardi. Pa' completar el sorteo aquí. Lá'nserbea e signo. Dura a oitardi. Finalizando dame nos premio Zodiac. E signo, de oitardi. Ta' e signo di Aries. Aries ta' e signo, de oitardi. Lá'hom spasso mia mazra, vi nume renganador. Qua ta' pare sienta ribe o pantai. Segui pu'rindad, pa' controlai e promettere espremeni. Nega to'ci, becfori e tambe Zodiac. Cora like nos tambe ribe o Facebook. Se non sa, tambe. Ta' junto conos ribe o live stream. Awe nu atriba, po' pira milionario. Ia signo, ames. Mini Mega, Isu Mega Plus, apira 1.2 milion florin. Cora, com oitardi tempran pa' ave pa 7 florin cada um. I co 5 florin, po' paga la mini Mega So. I co tana 750 mil florin. Iawe tina sorteo tambe di lotto di dia. Ia jack patana 61 mil florin. I lotto 5, ta' hunga maian. I po' paga na 280 mil florin. I tec, cada tec, tec, costa solamente 4 florin. Se quero ricorda tambe, riba dia di elección. Già bierna, 22 di September. Sorteo di anoce lo toma lugar pa' 7 ora. Se na ta toma bo nota di esaki, se na ta baibu remenedor tempran. Pidibu numbran di suerte, fu numbran loco, tecu quarto pascete. Ia se na sigurà di ta den e sorteo pa' giabbiarna. Na momento cu e jack pat di lotto di dia. I il mini Mega, lottabaita ta e jack pati mas grandi. Se na ta ba os sigurà di ta den e vega. Pabiana, doregan adornan di awe tardi. Lotta lotteria di Aruba, camian besi il dornan e deportisanam di Aruba. Con la like non scrive a Facebook, follow non scrive a Twitter per il risultato di merdi a fonoci. Biscitan sva lotto.aruba.com Te conoci, ora on sebeg pod sorteo di lotto. One Off. Compa runga, fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e 1 se bobear. Saca 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2.500 florins. Se bota 1-off para 1 número, bota a gana 100 florins. Se bota 1-off para 2 números, bota a gana 25 florins. Se bota 1-off para 3 números, bota a gana 25 florins. E se bota 1-off para 4 números, bota a gana 50 florins. Se bota 1-off para 1-off para 1-off para 1-off. RASPAI GANA E bia aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba introduciendo o ego novo de RASPAI GANA. Para prolebiar Gold Rush tem 2 premios maiores de 100 mil florins. E esse é inotatura. Um record na premio cash por parte com um total de 1.1.260 mil florins. Pidi para Gold Rush. Yes, Florin, RASPAI GANA. E aqui com Gold Rush. Loto e loteria de Aruba cambiando vida. Para mais informações visitando a nossa página web ou Facebook. Um, posa conta do chipaviba. Like a box. Loto e loteria de Aruba. Viratonia divumézo unvida. Antona po o gusto. Loto cambiando vida.